YouTube Brasil Anda logo Sai da frente satan! Olhem pra isso Você é presidente do fan club deles? Oh Essa seria sua mãe Rapavs E agora ele esta aqui para suas mãe RAPAADS E agora ele esta aqui para dedo todo mundo Eh każ Ele até poderia estar nessa sala Poderia ser você Poderia ser eu Sua mãe Porra menor O que? Era óbvio Ele era o espião vermelho Olhe Ele vai ficar vermelho a qualquer momento Vermelho? Então ainda temos um problema Ah que problemão E agora Onde poderá estar o espião vermelho Eu vou comer tempo Vai que defesa Vai que defesa Vai que defesa A senhora pra mim é uma abadia Beleza pura malé Beleza pura malé Vai a lar Alô Alô